Olá, queridos patriotas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre como Lula tentou mais uma vez lacrar, mas o resultado não foi nada bom. Além disso, uma notícia bombástica envolvendo o ministro Alexandre de Moraes acaba de ser revelada, e William Waack traz uma análise imperdível sobre o assunto. Fiquem conosco para entender todos os detalhes dessa história. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Às vezes o presidente Lula fala sobre o Brasil com ar de surpresa. Aconteceu hoje, ao comentar a suspensão das emendas impositivas do Congresso decretada pelo STF. Uma loucura, disse Lula sobre as tais emendas. O Congresso sequestrou o orçamento, prosseguiu o presidente. Isso que o Lula chama de loucura começou ainda sob Dilma, que foi criada por ele, e cresceu numa sucessão de presidentes que não souberam ou que foram fracos na articulação política, entre os quais agora está o próprio Lula. Há quem faltam votos no Congresso, mas principalmente, falta uma agenda de apelo amplo. E Lula espera que o Supremo resolva um problemão político que ele não conseguiu até aqui enfrentar. Ocorre que o Supremo, ao peitar o legislativo, acirrou ainda mais um confronto que ninguém sabe como resolver, talvez nem tenha solução, devido aos nossos sistemas político e de governo. Os partidos se unem no Congresso para dividir verbas e anistiar suas multas por não terem cumprido legislação eleitoral. Estão diante de um executivo sem força em votos e agenda política, que se socorre num judiciário aferrado a seus privilégios e que se acha obrigado a agir como uma espécie de polícia da política. O Congresso, que se autoanistia, judiciário, que é visto como parte da briga política e executivo fraco, formam uma complicada geringonça política. Sim, as instituições estão funcionando, repetem sempre os chefes desses poderes. Estamos todos torcendo para que dê certo. Urgente! Nova denúncia da Folha atinge diretamente Moraes. O jornal Folha de São Paulo acaba de publicar uma nova reportagem com revelações a partir do vazamento de mensagens do ministro Alexandre de Moraes e seus assessores. Segundo a Folha, Moraes usou órgão do TSE para levantar ficha de contratado para a obra em sua casa. Nunca foi tão importante que você assistisse um vídeo até o final quanto esse. Eu preciso, eu peço encarecidamente, eu prometo que vai ser rápido e você vai entender a importância da mobilização que a gente está organizando. Você sabe que nós já não vivemos numa democracia, nós vivemos numa ditadura do judiciário, nas mãos de uma pessoa que se acha o dono do nosso país, que colocou medo no coração das pessoas, que está prendendo pessoas inocentes e se condenando a 17 anos, que está acabando com a nossa liberdade de expressão. Você tem medo de dar sua opinião nas redes sociais. A Constituição não é mais respeitada, as pessoas são presas por se ajoelhar com a Bíblia em praças públicas, mas estamos pela primeira vez esperançosos de que isso possa acabar. Todo mundo está acompanhando as notícias sobre a associação criminosa, as ilegalidades, os crimes escancarados que o Alexandre de Moraes tem cometido nesses últimos anos. Pois temos agora uma chance de reverter tudo isso. Três coisas que nós precisamos. Primeiro, manifestações no Brasil inteiro no dia 7 de setembro. Estamos fazendo a mobilização. Segundo, estamos coletando o maior número de assinaturas possíveis de deputados no pedido de impeachment. E agora vem a parte onde você entra. Nós temos que entregar até o dia 7 de setembro a maior petição pública de um impeachment do Alexandre de Moraes, a maior petição pública da história do Brasil. Ela foi iniciada há aproximadamente uma hora. Nós já temos 15 mil assinaturas. Nunca foi tão importante que uma pessoa, que você, que todos nós, assinemos uma petição pública. Eu vou deixar o link dessa petição aqui na descrição desse vídeo. É muito simples. Por favor, antes de ir para o próximo vídeo, vá na descrição, assine. Leva dois minutos no máximo para você assinar. E depois que assinar, divulgue. Pode divulgar o vídeo ou apenas o link. Peça para todos os seus grupos. Compartilhe nas suas redes sociais. Nós estamos, pela primeira vez, tendo ventos favoráveis a resgatar o nosso país. Nós podemos ver agora uma luz no fim do túnel. Mas a única chance, e eu volto a repetir, a única chance, é uma mobilização popular conjunta como jamais vista na história do Brasil. Nós temos três ações acontecendo simultaneamente. Assinaturas dos deputados no documento físico. A manifestação no dia 7 de setembro, na Paulista, que vai ser a maior, tem que ser a maior da história. Por favor, compareça. Se não puder ir para a Paulista, vá na sua região, na sua cidade. E a terceira, essa petição pública que tem que bater recorde. Ela tem que passar de 5 milhões de assinaturas para poder entrar na história como a maior petição já feita no Brasil. A maior petição, o maior abaixo-assinado já feito no Brasil. E para que isso aconteça, nós temos que passar de 5 milhões de assinaturas. Se nós conseguimos fazer essas três ações, ou ele cai, ou nós pelo menos resgatamos o mínimo de estabilidade jurídica, acabamos com os inquéritos ilegais, devolvemos a ilibilidade para o Bolsonaro, libertamos os prisioneiros políticos do 8 de janeiro e todas as outras determinações de prisões, de busca e apreensão, acaba. A gente pode pensar, a gente pode ter a esperança de voltar a viver em um país decente, onde o Estado e o STF e o ministro não abusem a sua autoridade e persiga pessoas diariamente. Por favor, eu nunca estive tão esperançoso quanto agora. Em nenhuma das ações que nós já fizemos, eu tive tanta certeza de que algo de bom e concreto poderá acontecer. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam, ah, não vai dar em nada. dessa vez vai dar. Nós já estamos vendo a imprensa abandonando o cara, nós já vamos conversas nos bastidores da própria Suprema Corte, que já não aguenta mais o que ele tem feito. A imprensa internacional e lideranças internacionais já reconhecem ele como sendo um ditador. Tudo está culminando num momento extremamente favorável. Então o link está aqui embaixo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder fazer a sua assinatura. Copie o link, copie o vídeo, pegue esse vídeo, manda para frente, ajude a divulgar. Eu mesmo assinei e contribuí com mais 200 reais para aumentar, para impulsionar, para que ele possa aparecer para mais pessoas. Se você puder contribuir também, contribua, para que o site possa impulsionar esse abaixo assinado. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Vemos pela primeira vez uma chance. Então é isso. Para no vídeo não ficar longo, por favor, compartilhe. Vamos para cima. A vitória está perto, gente. Nunca esteve tão perto quanto agora. Nem naquele 7 de setembro com o Bolsonaro nós tivemos a vitória tão perto quanto agora, que pela primeira vez o sistema não aguenta mais esse cara. Temos que aproveitar esse momento. Temos que aproveitar esse momento.